Volta pra casa, nega, eu tô morrendo de saudade, não vou se fugir lá Pela cama me virando, passando de reclamando, sem poder me cocomar O que é ser tá bem guardado, deve estar enferrujado, porque você não quis mais Volta pra casa, chega, vem me dar carinho, nega, prometo viver em paz Volta pra casa, chega, vem me dar carinho, nega, eu tô morrendo de saudade, não vou se fugir lá Tô sentindo, vem amor, tô sentindo, vem amor, cuidar Tô falando que, homem disse que é macho, mas na hora que começa a levar um chico, ele começa a amolecer Pode ter certeza, eu tenho experiência, eu tenho experiência com isso Pensa que meu negócio deixa um bolinho, olha, os olhos não vê, o coração não sente Mais dói, machuca Vamos segurar, vamos deixar a brincadeira Volta pra casa, nega, tô morrendo de saudade, não vou se fugir lá Pela cama me virando, passando de reclamando, sem poder me cocomar O que é ser tá bem guardado, deve estar enferrujado, porque você não vai fazer mais Quando vai casa, chega, vem me dar carinho, nega, me meto, ninguém vai Sem você não tem alegria Sem você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Tô sentindo tanta agonia, vem amor, cuidar do seu olho Sem você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Sem você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Sem você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Tô sentindo tanta agonia, vem amor, cuidar do seu olho Sem você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Tô sentindo tanta agonia, vem amor, cuidar do seu olho Volta pra casa, nega, tô morrendo de saudade, não vou se fugir lá Pela cama me virando, passando de reclamando, sem poder me cocomar O que é que você tá bem guardado, ele tá enferrujado, porque você não tem alegria O que é que você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Tô sentindo tanta agonia, vem amor, cuidar do seu olho Sem você não tem alegria, sem você não tem alegria, sem você vou morrer de ruim Quem sou eu pra me vencer, teu carinho Quem sou eu pra dizer que sou feliz Tô em pé de uma game, vem sozinho Pois o meu bem que você quis Tenho alegria de você Vou morrer de fome Sem um pantagonia Vem, amor, cuidar do seu homem Sem você, eu tenho alegria Sem você, vou morrer de fome Tô sentindo um pantagonia Chega-se embora Vem, amor, você morre Homem, chega e cuida desse negão aqui Ninguém tá vindo sozinho, não me expressa